O evento está sendo usado como... A intenção não era essa, né? Mano, a comunidade sempre arruma um jeito de fuder a porra toda. Isso aí é o ser humano, mano. Ah, eu comi... Ué, ele me botou para começar. Joga de topo e chá aqui. Amigo, eu não vou craftar nenhuma carta para jogar essa porra, mano. Mano, esse evento falido, cara. Cara, eles até tentaram. Eles tentaram fazer o evento ser bom, mas assim... A comunidade nunca vai deixar, mano. Então está todo mundo aqui só pegando dinheiro graças. Bom, também, vai. É, esse jogo aqui está ruim, tá? Se esse aqui for uma miro de zoo, ele escolheu ser segundo, né? Então eu tenho que assumir que é miro de zoo. É... Está bem ruim para mim. Porque eu não tenho follow, também acho no desires. Ué, faz o ban, pô. O ban é baratinho. Mas se eu não desse recompensa como perde, ia ser muito duro para os jogadores também, cara. Porque tu joga, joga há mó tempão aí, perde e não ganha nada. E quem queria jogar, conseguia. Entendi. É, esse jogo aí, para eu ganhar, vai ter condição a um milagre. Porque meu bicho subiu e morreu, né? Essa trade aqui. Se for um deck de zoo que tenha minimamente out, eu vou tomar caju daqui, roly, rejeque, qualquer coisa aqui. E eu não tenho follow, né? E eu tenho esse spam, esse horroroso. Por isso que eu falei que o jogo já acabou. Eu comprei uma muito fraca para mim, ainda mais que eu tomei desages. Ok. É que eu esqueço que é o Master Duo, né? Tem sempre o lance do Master Duo. Às vezes eu... Sei lá. Tem que sempre lembrar que esse aqui é o Master Duo, né? Qualquer coisa pode acontecer. Usar a lógica para tirar conclusões é muito difícil. Banir de cartas de auto-bun. Cara, não. Não vai adiantar nada. Vai ter que banir... Não sei quantas mil cartas. Não, você ganha menos. Tá de sacanagem, cara. Self-Burn. Vai dar hora de até se matar, hein? O Ticket Explos é diferente do Legacy. Ué, não é o mesmo Ticket que ganha? Onde que... O Ticket é diferente? Que ganha? Tem um pacote diferente? Eu não vi, não. E onde que resgata? No mesmo lugar lá do outro? Tipo o resto. Eu vou matar a própria carta? Ele vai matar o próprio Order, não é? Ele não pode bater nisso, não é? Ele deve ter comprado um Tank ou alguma coisa assim. Mas ele não pode bater. Ele vai dar o Desire. Eu acho que tinha que ser assim. Eu acho que não tinha que ser 150. Eu acho que se fosse, tipo assim, 250. Eu acho que as pessoas teriam menos vontade de ficar perdendo. Mano, o que que tá rolando, cara? Que porra de deck é isso, cara? Isso aqui deve ser uma Hand Trap, por algum motivo. Esse cara tem cara de que ser uma Hand Trap. Maju, porra, se for Maju, eu morri, né? Quer dizer, morri não, porque eu tenho um Chalice, não. Duplo Frog, pode ser também. Ok. Fui surpreendido por esse Flip Summon. Se tem uma coisa que aconteceu agora aqui, foi esse Flip Summon ter me surpreendido. Eu pensei em várias cartas. Mas nessa aqui, essa não foi uma delas. O cara usou dois Disires no deck de Burge, mano. Que porra é essa? Ok. Já enfrentei muitos autoburns, sim. Aqui na live, a maioria foi autoburn. Acho que eu vou mexer umas paradas no deck depois dessa. Pensando bem. Eu tô montando esse Zoo aqui como se fosse um deck de TCG, mas essa porra é diferente. Pera, ele tá dando efeito de ganhar ataque, né? É, foi o que eu acabei de falar, Igor. Eu acho que a gente falou meio que junto. Essa coisa de dois Disires faz sentido no TCG, mas acho que essa porra aqui tem que ser mais mesmo. Não. Porque tem muito atrito aqui, menos do que no TCG. Ih, caralho. Casa caiu. The house is down. The house is down. É bom ter banido do Elos. Esse cara podia me matar mais rápido, né? Mano, eu só quero terminar esse evento logo, mano. Me livrar disso aqui, cara. Assim, vou te... Vou falar. Eu acho que não foi legal, no fim das contas, o evento. Tudo bem que eu sempre vou ter essa visão competitiva da coisa, e isso sempre vai fazer com que quase tudo seja uma merda pra mim, tá ligado? Por exemplo, eu tô jogando aqui, sinceramente, vou ser sincero com vocês, pelo conteúdo, mano. Porque eu não tô com tesão nenhum de jogar essa porra. Porque não vale nada, mano. As coisas pra terem vontade tem que valer alguma coisa. Não vale nada. Não tem desafio. Nem competitivo em relação a... Tipo assim, são jogos legais, jogos difíceis e tal. O ranking... Não tem ranking. Não tem como você se comparar com outras pessoas. Não tem ranking. Não tem nada. Você só joga. Infelizmente, botar... Ah, as pessoas vão se divertir como única e exclusiva motivo pra alguma coisa ser feita, não é o suficiente. É muito pouco. Só se divertir não é o suficiente. Acho que eu penso assim, são 20 gemas. É, eu vou fazer até o 32. Até o 3200. Tá achando que eu sou rico, porra? Eu demoro um mês pra ganhar 100 subs, porra. Tá maluco? Tá achando que eu sou o Farfa? Tá achando que eu sou o... O Casimiro, porra? Aposta 100 gift subs. Caralho. É, mano... Sei lá. Tinha que ter... Alguma coisa diferente, tá ligado? É, eu já joguei contra vários aí, cara. Isso aí que se suicida. Pô, esse cara podia me matar mais rápido, né? Eu não quero desistir por causa da porra dos pontos, mas caralho. Ontem, na live do Ronaldo, o filho dele jogando o Yu-Gi-Oh. Sério mesmo? Jogando o que? Master 2? O filho do Ronaldo tava jogando o Master 2? É sério mesmo? Pior que eu nem dei essa notícia, não. Cara, eu não consigo comprar um Zoom. Eu sou incapaz de fazer isso. Mano, eu só quero perder, cara. Se eu caio contra o Fulmino e o Ronaldo, mano... Ele é... Tomar o trabalho. Vai ser difícil. O povo tava falando pra ele mandar aula pra tu. Caralho, que isso? Mandaram superchat de caralho. Que doideira, é mesmo? Vocês tão zoando, pô. Vocês tão me gastando. Manda esse corte aí pra eu ver, pô. Onde que foi isso? Foi na Twitch? Imagina, mano. Ele manda mensagem aí. Pô, queria aprender as paradas de Yu-Gi-Oh. Pô, eu ensino, tá? Ontem à noite. Onde que foi essa live? Na Ronaldo, que você vê. Ah, comprei um Zoom, né? Acredito. Eu nem sabia que isso era possível. Não, não. E aí, deixa eu botar o Homem aqui de volta. Se é possível... Não, não. Pediu da Book pra proteger ele, mas aí depois ele ia ativar qualquer trap e ia voltar essa porra. Lost Wind deve ser bom. Deve mesmo. Mano, eu simplesmente não morro, cara. Como é que pode, cara? O cara não consegue me matar, cara. Aí, o que que é que tá acontecendo, cara? O cara não consegue me matar, mano. Mano, acaba com o meu sofrimento, pelo amor de Deus. Isso, dá torrente. Mata minha carta. Ele vai dar uma trap in chain, né? Não deu... Por que que ele não deu a trap in chain? Ah, ele não deu a trap in chain. Ele quer me fazer sofrer. Isso tem que ser de propósito, cara. Mano, por que que ele não deu a trap in chain pra me matar, cara? Eu só quero sair daqui, cara. Puta que pariu. Vai pra decalte. Peraí. Ele tem três cartas. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ele tem três cartas. Peraí, gente. Existe uma incondition. Cara, será que ele pariu todos os monstros do deck? Tá aqui. O que ele pariu? O que ele pariu? É... 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 O que é isso? Mano, que porra de jogo é isso, cara? Amém. Amém. Mano, eu tô achando que ele foi pro... Ele tá nessa situação, mas não foi de propósito não, cara. Foi sem querer. Eu acho que foi sem querer, cara. Eu acho que não foi de propósito não. Mano, que minha ideia é essa? É um Bird Call sem alvo. E uma carta que eu nunca vi na vida. Legal. Tem efeito no Grave? Não. Tem duas cartas no Deck, cara. Mano... Cara, o cara conseguiu. Sério, isso aqui é uma proeza, mano. O cara conseguiu, mano. Isso aqui é tipo... A última da mão é o Lightning Storm. Quer ver? Ele vai dar Lightning Storm. Última da mão. Cara, se ele quitar antes do Deck Out eu vou ficar muito chateado, mano. Porque eu acho que Deck Out ele é uma... Ele é uma recompensa, mano. Por favor, não quita. Não quita. Não quita. Eu não vou atacar. 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 Tá, eu vou atacar... Eu... Eu vou atacar esse. Monstro. Eu não vou atacar direto, o que eu quero dizer. Eu quero get over deck. Eu quero get over deck. Agora eu tô committed. Cara, se esse filho da puta desistir, cara. Eu vou ficar muito puto, cara. Assim, eu vou bater no monstro. Porque se a última carta do deck dele for um monstro também, ele faz algum Exceed ou morro. Eu vou ficar puto. Bati no Maxi. Eu vou dar o Feather. Eu vou dar o Feather. Não sei o que que é isso. Eu vou dar o Feather. Nem fez dois Feather. Ah, foda-se. Era um torrente. Mano, sério. Não desiste. Por favor. Por favor. Você não vai ganhar recompensa de você desistir. Não faça isso. Não faz sentido você desistir. Por favor. Sério. É muita burrice. Não! Filho da puta! Eu não acredito, cara. Como que o cara é idiota desse jeito, mano? O cara joga 25 minutos, cara. Mano, não. Sério. Sério. Filha da puta, cara. Cara, a burrice é tão grande, cara. Que chega dói, mano. Eu fico com dor, mano, física. Tipo assim, não tinha por que ele desistir, mano. Caralho, cara. Mas ia ser melhor pra ele, mano. Ele ia ganhar ponto. Ele desistiu e não ganhou ponto nenhum, cara. É muito idiota, velho. Era bom pros dois se ele não desistisse. Mano, sério. Vai tomar no cu, cara. Não, eu ganhei, mas eu queria abrir... Tem uma missão secreta de decalte. Tem uma missão secreta de decalte. É liberar a missão secreta de decalte, porra. Eu sei que tem. Caralho, vai se fuder, cara. Nossa, eu tô salt. Nossa, eu tô salt. Cara, por que ele fez isso, cara? Por que ele fez isso? Cara, por que ele fez isso? Cara, por que ele fez isso? Pra citar... Quê ele fez isso? Pois não, euImira. É uma missão.